Saberiam destas coisas? Slipe! O que é que falta? Falta de alguém? Falta de somos onços. Quem? O Félix está da frente. Félix? Félix! Como é que é? Eu estava a instalar, puto. Notícia do Jornal Público. Youtuber convidado pela Iniciativa Liberal publicou um vídeo em que surge a insultar o Primeiro-Ministro. Mas o que é que o Paiva disse a insultar o Primeiro-Ministro? Ele mandou o Costa para o Alho. A sério? E há a dar no final do vídeo. Pior é que quem vê os Félixes tem de c... Mas ele faz isto porque é o melhor comediante. Eu cheguei a dizer que ele tem o melhor peso. Rrrrrr 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 Rrrr 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 Rrrrrrr O monarca não apareceu como pessoa corta. Não, mas nós vimos o corpo. Sim, o corpo. Estava tipo a entrada. Pois é, tudo the fuck. Ah, então o jogo bugou. Ah, é certo. O corpo estava lá e eu acabei de chegar lá. Tudo bem que o corpo pode estar lá, mas eu te quero dizer uma cena. O Jude Bellingham vai acenar pelo Real Madrid. Não sei quem é. Fake news. Olha, mas o Lopes acabou de reportar no corredor do laboratório. Ele veio do fogotão, acho eu, e eu vim de fora. Pronto, era lá que estava o corpo. O Mega está comigo, não o A2, por isso... Então é skip news também. Não sabe se isto pegou. Está bem, está bem, Felix. Pode ter sido o monarca que foi abaixo. O Kai Star... Eu instalei essa merda para explicar. Foi mesmo no último segundo monarca, lamento. O Lopes deve saber que eu sou que eu sou voltar à chuva. Preciso ver onde é que está o corpo. Então, ninguém morre. Só se não morre ninguém, hein? Com caralho. Podia ter saído. Não, 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 não. Olha, agora sim Agora é que foi comido O outro também tinha sido comido Cuidado com o vulture Mas o corpo estava lá O corpo estava lá no chão Só se alguém o comeu e ele ficou lá na mesma É boi das três Bom, não se passa nada Não se passa nada Alguém está a matar O outro está a comer Cuidado com o vulture mesmo Alguém quer dizer alguma coisa, por favor Ah, ok, estava mútu Eu carreguei no botão Porque estava a chupar o corpo do monarca duas vezes Mas ele disse a mesma informação E não disse nada de especial Mas diz a informação que não foi nada de especial O que é que diz? Diz Is my dead body some kind of heart Now or And it's gone What the fuck? Que é isto? Isso aparece porque o vulture comeu o corpo Ou o cleaner Olha, não sabia Ou seja, tu não sabes de que cor é que matou a pessoa Então quando eu vejo as shows de pessoas que foram comidas pelo vulture não dizem nada? Não, diz que só que dá até essa informação que tens um cleaner ou um vulture dentro do jogo Não me diz especificamente a cor Imagina, se não tivesse sido comido nem limpo Teoricamente dizia-te qual é que era Se era lighter ou dark Primeiro seja cleaner Senão estamos quase a perder E tu me diz 3 ou 2? Percebe-se O que? Impostor, está 2 Está 2, é o que? Está Epa Estamos fudidos, mano Agora vou morrer bem Tu eras Jekyll Agora vou matar bem devagar então As estratégias é sempre a mesma É entrar na vento e tentar comer E aquelas duas ventes ali daquele lado são as melhores Percebe-se E atores Não há corpos mais uma vez Ok, isto foi trickster Fui eu Então é assim, isto é fácil Foi mesmo agora isto Foi há tipo nem um segundo estas kills Temos que neste momento é assim E olha, há trickster Atenção Há um trickster É assim Há alguém ainda a dar Vente Ou quiserem chamar É muito importante Isto é assim Eu agora sei que pelo menos há aqui Dois impostores Se vocês que não são impostores Querem ganhar este jogo Sim Tem que todos colaborar Se não Não vale a pena irmos Cuidado que há um trickster E estas duas kills Foram agora mesmo Quem é que teve no reator Muito importante Digam roles Digam roles Treca Não sei se pode-se dizer Malta É importante Ah quer dizer Não sabemos se há a evolução É assim Vou-vos já dizer uma cena Vou-vos já dizer uma cena Eu vou ser a pessoa Que vai desempatar isto É muito importante Porque se a gente vai para o jogo A gente não ganha É só para vocês perceberem Mas porquê que deste skip Porque estamos seis E são dois impostores E então Viste quem Eu vi o VX Viste o VX Aonde O reator Qual é que é a tua rol Que eu vivo Não posso dizer Porque Porque não quero dizer Vocês ainda nem queriam Que se a gente vai para o jogo A gente perde As luzes estavam apagadas E Eu vi o VX A matar Naquela cena Onde se punha as mãozinhas À beira do Qual o VX Onde se punha as mãos Para ativar o reator Ou assim a cena Pronto Eu vi-te a matar E isto claramente Que ninguém quer colaborar A gente vai perder Olha mas as luzes Estavam down Atenção Pois estavam Mas repara E foi Trickster Foi Trickster Que meteu as luzes Olha olha Era o voluntário Que passou lá Então Poda-se Olha era Vilegester Pronto Será que ele tentou Vilegester Vilegester Dê skip Dê skip Será que ele achou Que eu era Tracker Será que ele achou Que eu era Man Eu não sei Se vou ganhar Este jogo Vou-vos já dizer Porque eles estão A reportar Rapidamente Eles agora estão A reportar Rapidamente Que é para não me deixarem Para não me deixarem comer Eu não quero que eles fossem embora Sabem uma cena Só para vocês perceberem uma cena Não estão a fazer Não estão a fazer tasks O que é que tu tentaste Ao laser Tentei no VX Ser impostor Tipo Estou a ser tentado Que era Trickster Sabíamos que era Trickster Mas como é que eu sei Que ele é o Trickster Imagina-nos um Então repara Sou eu que estou sozinho Eu era o único Que era não Que não era impostor O Google era Sheriff Mas o Google é Sheriff Não mata ninguém Eu matou o guardo Jesse Agora Eu disse logo Se a gente for para o jogo A gente não ganha Era bem importante Aquela ronda Ah João Galamba Para quê? Assim é que tínhamos Estar todos a colaborar E que se não colaboramos todos Não vale a pena Eu tive que tentar Porque senão A gente não ia junto O Dazer Eram quatro Que não eram tipo Crewmates Exatamente Mas por exemplo Quando eu perguntei Qual é as roles O Tchê disse que é Hacker Ou o que foi Disse que era Tracker Que não era Volta O resto Foi eu que comiu Os dois corpos By the way O Sheriff Tinha que colaborar comigo Se eu estou a dizer Que era uma role Bem importante Como é que fazes que entrar A malta? Hã? A vossa força E só Félix Quero entrar Quando diga-se livre É depois Moda de U O circuito é Moda de U Obrigado 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 Eu não vi o quê? Não vi o quê? Como é o quê? Claro que vi Até porque aí não disseste nada Ele não viu Eu acho que ele não viu Eu vi-te Eu vi-te a comer o corpo Logo a vi no laboratório Também não disseste nada? Então eu não disse Então mas o Lopes não era o Coisa Não era o Impostor Se és Impostor Tens que mandar o Coisa embora Não mas sim Mas eu matava o TG Não me estava a dizer Porque depois ia ser um contra um Mas é assim Eu pensei que tu pudesses ser qualquer coisa Porque eu vi-te a vida de cima do fogotão E o corpo estava justamente ali Se tu me fosses dizer que eu era Vulture Já estavas fodido Que eu ia dizer para as pessoas Ia ser um V1 Por isso que eu acabei Eu sabia que ele era Certo Mas aqui é Tu para ganhares o jogo Como Impostor Tu tens que mandar sempre o Vulture ir embora Falta alguém Não era o Ot Não mas eu não vou pegar os Killers É onde eu só tenho que me Como é que é? É um Código Ou não? Sleeve Com dois Es Eu não quis dizer Porque ia ser um V1 E daí é outro fora Não é? Então Ora lá rápido Que vai haver um Beifica Sporting Sub-19 RTP Sleeve Sleve Com dois Es Com dois Es Eu já te mandei no privado Bora Sleeve com dois Es O que é que eu tenho a dizer? Eu comecei a falar Mas acho que o Vulture É o que quase está honestamente Está com um discurso quase ditatorial Vamos ver no que é que isto vai dar Malta Eu não sei Tema um pouco pelo futuro deste país Vou vos ser sincero Mas It is It is It is What it is É o homem Adaviri Let's Let's go Guys Please Vai começar ok? Vamos avisando o que é que se fala Bem isto hoje é só eu não vou tirar vozes detta Et É Quê Deixa É É É Cauê É Olha O VX entrou na venda O VX é engenheira Mano Dois corpos Estava fora de uma bomba na cafeteria Na cafeteria não Félix O corpo do Lopes tem bué de tempo As luzes feem isto fixe Ok Mano 4 gajos na primeira ronda Puto Tem que queimar os gajos Ele também deu a minha frente Deve ser engenheiro Deve ser engenheiro Vem que é Rita Nunca mais veste jogar Rita E agora aqui ao pé do corpo Estava lá Acho que era o revive Que ia voltar para trás Viu-me entrar e deu o vaza Onde é que estava o corpo? Desculpa Aqui já ninguém diz que eu fiz os chaves Cagaram todos Onde? Não estou entrando na communications Não porque eu vi quem estava a dizer Não o corpo está na communications Como assim? Sim Não não eu fiz Eu fiz download nas weapons E depois tipo estava a ir para cima e percebi que tinha outro download nas communications E estava a entrar lá agora E o revive estava a vir de cima digo eu Tem que ir para as weapons Já passou por ali As weapons é perto das communications Malta Eu entrei agora lá Mas entraste primeiro do que eu não Olha uma coisa posso falar? Sim Mega eu não viste aquela bomba ao pé do office Não Não vi nenhuma bomba É que eu sou Samuel Lester E eu vi a bomba Não sei o que eu não viste Mas onde é que estava a bomba? Dentro do office? Na sala ao lado do office Eu não estava a ver Eu não vi aí Estavas a ver Estavas a ir para o domínio Estavas a ir para o domínio Eu não vim daí Eu vim da lado direito Da sala do direito Não foi da sala da esquerda Imagina se as luzes estiverem apagadas Dependentemente A vossa visão fica mais curta Sim mas não foi quando as luzes estavam antes Mas cuidado com a bomba Não sei o que Mas a bomba estava no que? No lado esquerdo? Estava ao pé do cartão Estava ao mesmo lado do cartão Olhe Não vi então Eu estava aí Estou aqui a agendar os vídeos para hoje malta Desculpem lá Não consegui fazer isso há bocado Podes entrar Não tenho estado aqui agora Depois Se quiseres podes vir Rita Não é boa Também nós não vamos jogar muito mais Mas... Eu já nem estou... Já me estou a cagar Tem uma luma Tem uma luma Não vou lá Faltam-me um bocadinho Faltam-me um bocadinho a 3 Foda-se Devia tirar atrás do VX Ok Ok Malta Depois fiquei a ver onde é que está o corpo E não encontrei Agora assim Onde é que é a seda, né? É... Onde é que... É o meio Exatamente Eu vivo ainda a dropship Mas a dropship cá para baixo João, tu viste algum corpo? Não é que nós vimos os dois aí e não vimos nada Também passei por aí e não vi nada Sim, mas é o que eu estou dizendo Eu também não vi o corpo Eu não vi o corpo Ah, reportaste só Devia estar na dropship se calhar Eu... Eu... Na dropship? Como assim? Sim, podia estar um bocado mais acima ou assim E tu não tens visto e reportado Isso às vezes aparece o botão de report E não está lá o corpo Mas o corpo está mais perto das comunicações Ah, então está mais para baixo Ok Exatamente Imagina Eu estava a ir agora para a zona da electrical E... E... Quem foi? Estávamos... Estávamos quase todos no laboratório Ou foi 20kg Ou foi alguém que não está no laboratório Eu não estou no laboratório Claramente podia ter sido a matar este corpo Mas... Sim Não fui Posso garantir que não fui Tipo, imagina... Quem é que estava no laboratório? Espera aí Era eu O VX estava à minha frente O Mega estava a fazer... Sim Lá aquela cena da... Da... Da lâmpada ao pé da... Ao pé do reator Portanto só falta o Guga E o Olhão Eu estou... Eu estou... O Olhão e o LIB que ele está no laboratório O Olhão e o LIB que ele está no laboratório O Olhão e o LIB que ele está no laboratório Mano, eu passei pelo VX agora Estava a entrar no laboratório Fiz as luzes Fui ver se alguém nas câmeras Passou o chip acima com o João Acho eu Os Xabregas estão a dizer Que está a ser LIB que ele próprio E vocês estão a acreditar Neste jeito que ele está a dizer Estou brincando Ah... Não sei... Não sei... Não sei... Eu posso ser minha Romer Não sei... Uma pessoa pode comprovar O que é que ai veio? Foda-se mano! Eu sabia que não devia ter vindo para aqui. Malto de xer, impostor, jackal, uma merda assim. Eu sou xerife e me matei. Ele estava essa semana. Ele estava atrás de mim na ronda passada. E agora viu aí na descontaminação atrás de alguém. Pode ser Gesser. Sim, mas é que eu estou a dizer. Era alguma coisa. Olha, então se tu dizes que és xerife. Sim. Eu sou médico de xerife e xerife. É verdade. Ok, não percebi. Eu sou médico de xerife e xerife. É evidente. Lembrou-se agora que eu era impostor. Quem é que está a dizer isso? É o Olhão. Eu acho que o segundo é o João, mas não tenho a certeza. Ele andou muito com o Qi já há duas rondas. Malto, tem que mandar alguém embora. Tem que mandar alguém embora. Ele matou o Qi. Se ele realmente for xerife não temos que mandar ninguém embora. Tens que mandar e eu vou te dizer porque. Se tiveres um Jekyll e dois impostores ou dois Jekyll e um impostor. Basta três quilos e perde o jogo. É não querer mandar alguém embora. É obrigatório mandar alguém embora. É obrigatório mandar alguém embora. Eu vou ser os três puto. Como é que é? Tu és o que? Eu sou médico de xerife. Eu sou médico de xerife. Eu sou médico de xerife. És médico uma ova porque médico sou eu. Pode voltar nos xerife à vontade. O Vx está a colaborar com ele e não é. O Vx está a colaborar com ele e não é. Toma lá Vx. Vai buscar Zé. Vai buscar Zé. O Deisser é Jester. Não sou Jester nada. Sou médico. Quando tu disseste que deste xerife eu fico aí assim. Deixa ver o que é que ele vai dizer. E o Vx diz ai ai ele deu-me xerife. Toma. O Xabregas é impostor ou o que for. E o Vx deve ser outro impostor também. O Vx é enxerife. O Vx é enxerife. Exatamente. É no início do jogo. No início do jogo na primeira roda. Vai matar o Deisser que ele é Jester ou alguma coisa. Claro que sim. Calma lá. Tu também deste vento à frente do TG. E o TG aparentemente é uma roda impostor. Exatamente. Olha. O Marca. O TG e outra pessoa confirmaram. Eu sou médico. Eu sou médico e posso dizer uma cena. Eu posso dizer. Eu dei médico ao Félix. Que é para vocês não estarem a mentir. Eu agora. Neste momento estou a fazer a minha thumbnail. Do canal. Do canal de gaming. Que vai sair às 5. Que me esqueci de fazer. E tenho que fazer o videozito. É que estes gajos perdem. Perdem os jogos de forma completamente parva. Sabia caralho. Ele disse. Ah o Deisser. Mas eles assumiram que o Deisser. O Mega foi reportar bro. É impostor e foi reportar o corpo. Ai meu deus. Eu não acredito nisto. Foi o Deisser. Ele que morreu. E eu pedi-te a ganhar isto. Ah. Não. Deisser. Não te visse. Então o que é que tu és. Já agora. Só para saber. Se não acabou. Oh mano. Foi assim. Oh Mega. Por amor deus. Sou atleta. És atleta? Sou. Enfim. Dê a skip. Oh Guga. Gostei da pontaria. Eu era arsene. Isso nem impostor. Nem Jekyll era. Sim mano. É que tu. Foste atrás de mim para as comms. Ficaste ali às voltas. Eu pensei. Fui-te meter. Fui-te meter. Fui-te queimar. Foda-se. Caralho. Se ele demora. Tipo 40 segundos. Não dá para dizer isso. Ah tá. Vamos ver este um V1. É. Isto agora é. Por acaso isso não fez sentido. Mas o gajo já era este dinheiro. Eu digo logo primeiro. Façam tasks. Por favor. Estes gajos estão a botar leitos. Não há tempo. Em vez de a botar a reatura. Tem que ir. Mas ele foi. O gajo recebe-te luzes. O que ele está a fazer, bro? Estás a esperar de um fogotão? Não são os nhonhonhos. Não são nem a esconder. Vão lá matar um ao outro. Agora. 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 é o que será? Um! Ah! Ah! Não ERAS! Não há nós. Mano que há para ver mesmo. Ganhamos. 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 Ganhamos,ектão. Ganhamos. 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 Dois, por um lado dois de apagar as luzes Ai cara, obrigado por os oito meses, mano Obrigadíssimo. Como é que tu me dizes que és médico e depois eu dizer e eles acreditam, cara? Isso é muito estúpido Acreditam, eles só precisavam de acreditar o quê? Fazer duas pessoas acreditar e um deles era o xerife e pronto, já está Não, puta, o xerife, uma pessoa deu o skip, caralho Foi o nice guesser Não, não, eu era o nice guesser e eu votei no... Então foi o xerife que é o xerife Obrigado, basta, obrigado Porque tinha que ser porque imagina-te que eu automaticamente ao apontar o nome dele era o meu voto do mega e tinha que fazer com que o xerife mandasse-o embora Para votar em alguém era o xerife também, não sei porquê A gente sabia que o xerife era engenheiro eu dei-lhe sidekick e depois no início da ronda eu digo-lhe eu posso comprovar a minha role e mais uma pessoa vou dar-me votos e ele disse-lhe o xerife e ele disse-lhe sim e eu depois fui-te contradir no fim da ronda no fim da ronda ele disse-lhe isso assim começou a ronda sim, mas sabe para lá piede, para lá piede vem cá aqui e pronto como é que é salvo? tchau estou aqui a fazer também ele do vídeo desculpem lá tchau 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 tchau